Olá meus amigos, hoje apresentarei aos senhores uma grande oportunidade para investimento. Trata-se de uma área situada no município de Araguari, próximo de Uberlândia. Lembrando que Araguari é uma das principais cidades do Triângulo Mineiro. Essa área que eu estou falando é uma grande oportunidade para quem quer um projeto diversificado da produção de alimentos. É uma área que atende tanto projetos industriais, comerciais, como do ramo do turismo e hoteleiro. Ela tem 42,5 hectares, quase 10 alqueirões. Ela está nas margens da rodovia BR-050 entre Uberlândia e Araguari. Ela está do lado direito da rodovia quando você vai de Araguari, sentido Uberlândia. Além desse acesso pela rodovia, a fazenda tem uma grande parte da área útil dela que caminha sentido a cidade, ao perímetro urbano da cidade de Araguari. Desses 42,5 hectares, essa fazenda tem 17,4 hectares de área útil. É um aproveitamento aos olhos de quem observa, assim, num primeiro momento, é baixo. Mas não se preocupem, a fazenda está sendo avaliada apenas sobre a área útil. Ela não está sendo avaliada sobre a área de vegetação dela, sobre as nascentes, as APPs, a reserva legal. Fique tranquilo. Ela é uma fazenda, assim, bem rica em questões naturais. Ela tem três nascentes dentro dela, uma vegetação nativa preservada. É um ambiente muito gostoso, muito gostoso mesmo, preservado. Por mais que esteja nas margens da rodovia, é um ambiente bem reservado. Cabe ao investidor que adquirir essa propriedade decidir o que irá fazer, né? Se vai abrir essa vegetação ou se vai manter ela preservada. Isso aí cabe ao investidor. Vamos falar do ponto mais importante para destacarmos nessa fazenda. Ela é uma propriedade que, devido à sua localização geográfica, ela tem potenciais múltiplos de empreendimento. Então, ela não é uma propriedade que serve apenas para a produção agrícola, ou seja, na pecuária ou na agricultura. Ela é uma propriedade que oferece condições para implantações de empreendimentos no setor industrial, no setor comercial, no ramo hoteleiro, na parte de turismo. Então, ela atende uma gama de necessidades para investimento bem diversificada. Ela ainda possibilita implantações de projetos urbanísticos no segmento imobiliário urbano. Então, por estar próximo da área urbana do município de Araguari, ela oferece essa possibilidade de implantações de projetos imobiliários do segmento urbano também. Então, é uma propriedade com oportunidades de investimento imensas. Cabe ao investidor que está procurando uma oportunidade para estar ao lado da rodovia BR-050, que é a rodovia que liga o estado de São Paulo, passando por Minas Gerais até Brasília. Cabe a esse investidor olhar para essa oportunidade e decidir em qual segmento ele vai investir. Mas, enfim, ela atende uma gama diversificada de investimentos e, com certeza, é uma ótima oportunidade. Esse tipo de imóvel não é algo que tem à venda todo dia, porque as margens de rodovias e os entornos das cidades são limitados. Isso aí nós não temos dúvida, né? Aproveita essa oportunidade e não perca. Para fechar com chave de ouro a apresentação dessa fazenda, eu vou fazer o uso desse mapa do estado de Minas Gerais e do mapa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba para situar os senhores onde está essa propriedade que nós estamos oferecendo para a venda agora. O Triângulo Mineiro é aqui. Do lado direito do Triângulo Mineiro, se a gente for olhar assim do estado de Minas para o fundo, nós temos o rio Paranaíba. Do lado de lá do rio Paranaíba, o estado de Goiás. Do lado da parte de baixo, nós temos o rio Grande. Se a gente olha para baixo, nós temos o estado de São Paulo. Lá no fundo, nós temos o encontro dos dois rios, que é o rio Grande com o rio Paranaíba, onde forma o rio Paranazão. Lá, nós temos a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul. Nesse fundo, tanto passando por Goiás, nós temos acesso ao Mato Grosso, e passando por São Paulo, nós seguimos o sentido do estado do Paraná. Então, o Triângulo Mineiro, de modo geral, ele acessa todos os estados brasileiros. É uma oportunidade de tanto investir no Triângulo Mineiro. Lembrando que a 050, que é a rodovia que passa ao lado dessa propriedade, é uma rodovia muito importante no cenário nacional. Ela é importante tanto no estado de São Paulo, quanto no estado de Minas Gerais. E ela liga São Paulo, Minas Gerais, à capital do Brasil, que é Brasília. Então, investir nas margens da 050 é sem sombra de dúvida uma oportunidade tão. Não perca essa oportunidade. Voltando agora para a gente falar do cenário regional aqui, do Triângulo Mineiro e do Alto Paraná-Riba, nós temos que ir à cidade de Araguari. Ela está na indivídua São Goiás, ali na região de Catalão. E, como eu disse aos senhores, é o caminho que vai para Brasília. E, ao lado dela, nós temos a grandiosa cidade de Uberlândia, que é grande em todos os sentidos, tanto no campo industrial, intelectual, no número de população, na capital, na riqueza do município. É uma cidade gigante. Nós temos outras grandes cidades, como é o caso de Patos de Minas, Patrocínio, que são cidades importantes no cenário do agronegócio brasileiro. São cidades tradicionais que produzem muita renda, que têm terras maravilhosas. Então, se você quer investir no segmento industrial, hoteleiro, comercial, e necessita estar instalado nas margens de uma grande rodovia, como a 050, não perca essa oportunidade. Estamos proporcionando uma negociação incrível, uma negociação maravilhosa, para que os senhores possam comprar essa fazenda como um todo, que compre o pacote e desfrute de tudo que ela tem de melhor. Me chamo do Particular, estou pronto para te atender, e quero muito fechar esse negócio com você. Para finalizar, gostaria de pedir aos senhores que se inscrevessem nesse nosso canal, curtissem esse vídeo, compartilhassem ele, nos ajudassem a levar a nossa mensagem a mais pessoas que necessitam dela. Pode ser que esse negócio não é o que você está procurando, mas algum dos seus amigos quer comprar uma empresa, quer instalar uma empresa e necessita de uma área como essa. Então, compartilhe esse vídeo, pois pode ser que essa fazenda sirva para algum dos seus amigos ou conhecidos. Não deixe de nos ajudar. Obrigado por ter ficado até aqui. Qualquer coisa me chamo do Particular. Sucesso a todos, forte abraço e até a próxima.